Como fica seu emocional nesse período que antecede Natal e Ano Novo? É momento que representa tristeza ou plena felicidade? A união, estar junto com a família é o melhor presente, a paz, saúde, isso para mim é o que é importante. Plena felicidade, porque é o mês que se entrega presente e se recebe, e por isso é o encontro de familiares e amigos, por isso é plena felicidade. Quem recebe quanto quem dá presente fica feliz? Muito feliz. Esse profissional explica o que acontece com o psicológico das pessoas. Essa troca de presente, qual é o efeito disso no cérebro? Então quando a pessoa recebe algo por algo que ela fez, um benefício, por exemplo, como é o reconhecimento através de um presente, o cérebro acaba produzindo hormônios da felicidade. E é onde há uma complacência entre a pessoa que está dando presente e a pessoa que está recebendo. Há não só um benefício de um estar dando presente e o outro está recebendo. A pessoa que também está dando presente, ela também fica feliz com a felicidade do outro que está recebendo. Ele fala ainda que é um bom momento para praticar o altruísmo. O altruísmo é como a gente faz algo por uma outra pessoa sem esperar nada em troca. E as pessoas que colocam isso no automático para o cérebro, isso passa a ser assim como você dirigir um carro, como você abrir uma porta, como você tomar banho. Fica no dia a dia da pessoa. Então a pessoa, ela pratica o bem o tempo todo. Então é uma pessoa que nunca vai estar emburrada, é uma pessoa que sempre vai estar feliz. É uma pessoa que onde ela chega, ela é reconhecida pelas pessoas. Além disso, deixe a recada especial a todos, nesse momento em que as pessoas estão mais propícias a praticar o bem. Seja até mesmo através de um simples abraço. Pega a pessoa que está aí ao seu lado ou na sua frente, aonde você estiver agora, e faça um gesto simples. Dê um abraço nela, aonde você, não é abraçar por abraçar, é coração com coração. Então você abre os braços, você inclina para um lado, a pessoa inclina para o outro e você coloca o seu coração de acordo junto do coração dela. E não precisa falar nada, simplesmente abrace, segure e você vai sentir total diferença. E aí Dê um abraço nela,